Sei que gostas, oh, ah, de me fazer assim sofrer, tomba lá e lá cá E eu sempre te lide amar, amor, oh, ah Como está, meu amor é brasileiro Eu iria para o Brasil Com ele ganhar dinheiro Com ele ganhar dinheiro Para dar a quem me ama Olá, como está, você vira ao vivo Ixê! Já morreu um rato Lá na vida e gueira Há vinho barato, há vinho barato Já não há quem queira Já não há quem queira Vinho tão barato Lá na vida e gueira, lá na vida e gueira Já morreu um rato Tão lá no meu quintal Uma rosa enxertada E dá rosas tantas jantes E do bem dá rosas grandes E dá outras encarnadas E dá rosas é maré Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Vem lá no meu quintal E aquela linda roseira Algum dia Levanta a saia Que andres com saia já A saia custa o dinheiro O dinheiro custa a ganhar O dinheiro custa a ganhar Quem ganha o dinheiro Sou eu Vão a bater Levanta a saia Levanta a saia Amando eu Cois, cois, cois Oliveira, sol e vai Pinta-se o roxo e noi Caracói, pichos noi Vocês, cois, 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 caravolos, galinhomes Partizes, corrisos, cartazes e pardais E cois, vim, era o mundo Que deves amar